Como que a gente faz uma publicação? Não é nada intuitivo. Por quê? Ele fala assim, olha, no que você está pensando? O que será que é isso? É aqui que você toca o dedo para fazer uma publicação. Você toca o dedo aqui e aí ele vem aqui para dentro e ele te permite fazer alguns tipos de publicação. Como, por exemplo, as maneiras mais comuns, e são as que eu vou mostrar aqui hoje, que é escrever alguma coisa ou uma foto ou vídeo. Então, da primeira coisa que eu vou fazer é uma publicação de texto. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, olha, bom dia. Escrevo bom dia, coloco uma exclamação e depois coloco o solzinho aqui, por exemplo, o emoji do solzinho. Depois de escrever isso, eu posso simplesmente publicar do jeitinho que está aqui, que vai uma tela branca com o bom dia. Só que, estão vendo esses quadradinhos aqui embaixo? Todos esses quadradinhos aqui? São tipo plano de fundo da publicação, para deixar o meu bom dia de uma maneira mais bonita. Eu vou tocar o dedo em cada um deles aqui agora para vocês entenderem, olha. Vou tocar o dedo no laranja. Olha só como é que fica diferente. Ele trouxe cor. Vou tocar no azul. No foguetezinho agora. Está vendo? Ele vai fazendo vários temas legais. E aí, para eu ter acesso a mais temas, eu toco o dedo nesse quadradinho aqui. Quando eu toco o dedo aqui, eu tenho acesso a mais temas. E aí, pessoal, eu já vi vários de vocês publicando, e eu não sei se era o objetivo na época. Esse daqui é o emoji do cocô. Eu já vi publicações assim. Não ache que isso aqui é chocolate não, tá? Isso daqui é o emoji do cocô. Então, cuidado na hora de usar isso daqui. Se o seu objetivo for uma publicação cômica, ou você quer ser sarcástico, alguma coisa assim, tudo bem, você pode usar. Mas dar parabéns para um amigo e colocar esse plano de fundo de cocô, não faz sentido. Tem um outro também que eu vejo com frequência. Deixa eu tentar achar ele aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu já vi desse da caveirinha aqui também. Mas não é esse que eu queria mostrar, não. Bom, ele não está aparecendo aqui. Mas o que que era? Eram tipo ossos. Eram literalmente ossos. Ossos de ser humano, de pessoa mesmo, que apareciam no fundo. Então, era outro que eu via as pessoas usar com frequência. E aí, eu não sei se sabia que estava usando daquela forma ou não. Quando você olhava no fundo, tinha crânio, tinha os ossos, a mão, tinha tudo direitinho. Era como se fosse um esqueleto. Só que eu acho que ele não está mais disponível, porque não está aparecendo aqui. Estou escolhendo vários aqui e não está aparecendo. Então, eu acho que ele não está mais disponível. Esse dos ossos. Mas, enfim. Estão vendo tocando o dedo aqui? A quantidade de tipos que tem? Aí, cabe a você escolher qual que faz mais sentido para você. O que você acha mais legal. Beleza? Então, saiba que tem isso daqui. E aí? Beleza. Vou escolher, por exemplo, aqui. Vou escolher esse daqui do emoji. Ó, essezinho aqui. Toquei o dedo. Tá lá. Bom dia, um solzinho. O que eu faço se eu quiser publicar, se eu já tiver feito tudo o que eu queria? Eu venho aqui em cima e toco em publicar. Toquei em publicar. Ele está carregando aqui. E ele já vai aparecer. Vou atualizar a tela. Ó, está aqui, olha. Bom dia. Publicado agora mesmo por mim, Vinícius. Essa conta aqui, olha. Vinícius Silva. Beleza? Então, é assim que a gente faz uma publicação no feed. É assim que ele já me trabalha em publicação. Obrigado.